E aí, clãzinho, tudo beleza? Como é que estamos nessa noite de hoje? Peraí, eu aqui no meu pré-academia, né? Tô me preparando pra ir pra academia agora às oito e meia, normal, como vocês já sabem que eu faço. Então essa live tem tempo de duração. O que eu quero comentar com vocês nessa live vai ser sobre a evolução do meme, né? O Peter já era gado, conhecido como o gordão da Ucrânia, e agora virou o vacão da Ucrânia porque resolveu fazer uma vaquinha pra comprar veículos para dar ao exército ucraniano para usar no front de combate contra os russos. Que seria engraçado pra caralho se ele fizesse isso e juntasse o dinheiro, mandasse o veículo, né? Assumindo que ele vai cumprir com a palavra, porque vocês estão simplesmente lidando com a confiança de um terceiro, e eu vou falar sobre isso. Imagina, chega lá o negócio e pum, estoura nas primeiras 24 horas no front. O que acontece, eu quero pegar e conversar com vocês. Olha, vamos pegar e assumir o que o Peter tá sendo 100% genuíno, o que ele tá propondo e o que ele busca fazer, tá? Se ele tá sendo 100% genuíno o que ele busca fazer e ele vai mandar caminhonetes e coisas do gênero, ele vai dar esse apoio bélico, né? De forma privada pra Ucrânia, tu consegue ver que é uma justiça sem tamanho. O pessoal tá pegando dinheiro privado, a princípio, e jogando pra equipamento de guerra pra um estado, pra combater outro estado. É tipo, é sério isso? O cara tá querendo ser um financiador de uma guerra. É isso que o cara acha que é ser libertário, financiar uma guerra. Ele tá recebendo esse dinheiro na Lightning Network, no qual não vai ser rastreável, porque o que se passa na segunda camada não fica registrado na primeira, só a transição de abertura e fechamento de canal, e daí não se sabe pra onde esse dinheiro vai. E como o Peter tá se propondo a fazer alguma coisa com esse dinheiro, né, eu vejo que ele tem dever de pegar e demonstrar que ele realmente tá usando pra isso, não só postar uma foto que tu acha no Google de uma camionete, dizendo, ah, a gente já comprou a primeira camionete, agora estamos 60% na outra camionete, entendeu? Segunda coisa, o cara pega e se diz libertário sendo pró-guerra. Sim, ah, mas o Peter é pró-guerra, porque eu garanto pra vocês, se fosse colocar a Ucrânia e a Rússia pra negociar um acordo de paz, pra cessar essas atividades, o Peter ia fazer o quê? Ele ia ser contra. Porque já houve a tentativa e ele foi contra, né? E o que então acontece? Só mostra que o cara não tem interesse na paz. Ah, mas vai ser uma política de apagulhamento do Putin, isso daí vai ser ruim, e vai tentar citar um paralelo com o Hitler, sendo que se tu for ler Hoffbart, tu vai notar os problemas de tentar fazer esse paralelo, né? E o cara vai ignorar qualquer coisa, todo o financiamento que já tá tendo até agora, justamente com um político americano dizendo, nossa, tá matando o russo, né? Melhor dinheiro que a gente já gastou, melhor dinheiro que eu já gasto, né? E o cara entra com essa falsa dicotomia, porque se tu é contra uma coisa dessas, então tu só pode ser pró-rússia, de acordo com o vacão da Ucrânia, né? E qualquer coisa que tu pegue e diga também, tipo, ah, eu gostaria que tivesse uma paz, logo, parasse de gente morrer nisso daí. Cara, eu já fui chamar de pró-Trump por falar isso daí, entendeu? O cara pegou e disse, ah, o Trump tem a mesma posição que tu é pró-Trump. Cara, uma pessoa tem a mesma posição que eu, não quer dizer que eu sou pró-ela, entendeu? Mas não, pra essa galera só existe esse pensamento de dicotomia. Ou tu é pró, ou tu é ante. Não tem como tu ser neutro. Neutralidade não existe na cabeça desses caras, né? E vamos pegar, então, assumindo que seja genuíno. O cara tá financiando um esforço de guerra pra pessoas ficarem se matando, no qual tem gente sendo conscriptada, sendo basicamente escravizada pelo Estado e mandada no fronte, e o cara acha isso daí bom. Acha que isso é defesa. Sendo que se tu tivesse um acordo de paz, alguma coisa desse gênero, tu pelo menos teria o quê? Tu teria tempo dessa galera pegar, se reorganizar e picar a mula dali. Se salvar dessa situação horrível. Mas não. Então, obrigando o pessoal a ir num fronte de guerra. E o Peter tá lá, batendo o palmo, falando, não, isso daí é defesa. Não, isso é defesa, veja só. Porque numa sociedade libertária, né, quando a gente não tiver mais Estado, é ético o Estado mandar você defender o seu, defender ele, né? Porque não podemos deixar que o Estado ucraniano seja destruído pelo Estado russo. Nós temos que defender. Cara, imagina se tivesse, sei lá, uma revolta armada. Pessoal, imagina, alguma galera fala, cara, agora é nossa oportunidade de, sei lá, fazer secessão aqui da região da Galícia-Vorhínia, que fica lá pra Lviv, né? Vamos supor que tivesse um movimento assim. O que o Peter ia falar? Ele ia ser pró-seção? Não, veja só. Essas pessoas tinham que entrar no fronte contra a Úrsia. Porque eles estão indo contra a Ucrânia. Isso tá errado. A gente vai financiar um morteiro contra eles agora. Entendeu? Ou vai dizer que terrorismo é válido, ou exterminar o pessoal dessa região é válido. Ah, matar criança dessa região vai ser válido, é, Peter? Depende do caso, né? Depende do caso. Talvez dê pra matar, talvez não. Né? Assassinar lá, a gente usando formas de terrorismo, pra ele vai ser válido. Então é tipo, o absurdo que esse cara tá levando. Entendeu? E daí vamos colocar por um segundo que não seja genuíno. Não tô pegando e dizendo que não é. Eu, na verdade, acho que o Peter é imbecil o suficiente pra realmente tá mandando os caminhonetes pra Ucrânia. Eu realmente acho que ele é capaz de fazer isso. É tipo... Mas vamos supor que não fosse. Ou vai ser uma questão, ou pode ser uma combinatória também, mas vou pegar e fazer aqui. Não estou acusando, só tô dizendo. É possível que isso aconteça pra um método de lavagem de dinheiro, porque não tem tanto imbecil assim pra juntar... O quanto custa uma caminhonete das aí, 150 mil? Não tem tanto imbecil assim pra juntar 150 mil reais e simplesmente o Peter tá recebendo dinheiro e dando jeito de fazer uma rachadinha com os ucranianos. Né? Ele foi lá, falou pra fazer um tique-brique... Daí o pessoal pegou e chegou na conclusão que é melhor fazer uma rachadinha. Né? É possível. Daí o que acontece? Tá entrando dinheiro de fora, pá, não tem nenhum otário aqui do Brasil falando... Nossa! A minha situação aqui no Brasil tá horrível, né? Tem o Lula, não sei o quê. Vou dar dinheiro pra Ucrânia. Né? Pode ser uma dessa? Não sei. Não estou acusando, só tô dizendo. É possível que seja. Não se espera nada porque a Ucrânia é um antro de corrupção. Um dos países mais corruptos do mundo. Antes da guerra, né? Depois da guerra é o país mais certinho do mundo. E quem fala o contrário é o sete. Né? Pode ser meramente uma fraude. O cara tá embolsando dinheiro. Porque, tipo... Ah! Eu recebo aqui... Ó! Aqui tá o link de doação. Né? Aqui tá aqui a chave pública. Você vai dar o dinheiro. Eu vou mandar uma caminhonete. E o cara manda, sei lá, um sticker. Manda um adesivo da caminhonete, digamos assim. Tipo esse aqui, né? Manda um adesivo da caminhonete. Esse aqui é do cuteleiro que tá aqui. Colaborador do canal, se vocês quiserem ver. Se quiser os adesivos, ele manda até de brinde. Né? E tem vários adesivos top. E ele manda daí uma foto da caminhonete e um adesivo pros caras... Sei lá. Colar na AK-47 deles. Ele falou... Viu? Entreguei a caminhonete que eu prometi. KKKKK. Gira o bigode. É que foi o adesivo mais caro da história. Porque... Sei lá. Porque ele foi feito de uma forma 100% ucraniev. Né? Foi produzido na Ucrânia. Eles tiveram que reconstruir a fábrica duas vezes. Porque com uma bomba em cima. Não sei o quê. E daí foi um adesivo de uma caminhonete. E o pessoal, tipo... Ri, ri. Levei vantagem. Ou... O cara pode tá simplesmente pegando e enrolando mesmo. E só que esse caso que se ele estivesse enrolando e não estivesse indo nada... Seria engraçado. Porque é o mesmo ponto do fraudador... pra quem contrata assassino de aluguel né como assim, vamos supor, eu estou tentando contratar um assassino de aluguel pra matar a minha esposa daí eu entro lá na internet e contrato o assassino de aluguel e mando o bitcoin, daí o cara tava tipo me trolando esse tempo todo, não era assassino de aluguel, nada ele pega o dinheiro e ainda me denuncia e avisa pra esposa que eu tô tentando matar ela, nesse caso cara, nesse caso seria engraçado pra cara, se fosse isso daí eu tenho que tirar o chapéu pro vacão da Ucrânia né, porque aí aí eu poderia dizer o seguinte, beleza, beleza, ele tem um ponto aqui ele tem um ponto, entendeu daí teria que ser feito mas aí o cara ia pegar e se incomodar com outros grupos provavelmente ia sujar a barra dele mas tem essas possibilidades ou o cara tá fazendo basicamente sendo subornado pra ser pró-guerra que é uma posição antilibertária ah, mas porra, no seguinte, porra que você tá defendendo a Rússia não, eu defendo o que o Hofberg defende, a guerra é errada e ponto, não tem não tem vencedor numa guerra só tem perdedores, esse que é o ponto e vítimas, que normalmente é a população civil ah, mas forda, tá reclamando tanto o que o Peter deveria então fazer pra tu não reclamar? pô, faz uma questão de ajuda humanitária então né? tu quer fazer um troço desse aí? faz ajuda humanitária nem sei se vai de fato dinheiro se chegaria, se o cara pegasse e comprasse vai que seja, acabei na garagem do Joe Biden uma caminhonete dessa, né? nem tô falando do Peter, eu tô falando da própria estrutura do governo ucraniano mas faz uma ajuda humanitária, sei lá manda comida enlatada alguma desgraça assim ou tu acha que o pessoal, tipo ah, tá dando uma guerra aqui, né? hum, querida, o que a gente vai pedir hoje? já sei vamos pedir chachilique, compote né? e um pouquinho de cavaz pelo iFood vai dar certo, confia, clã é exatamente isso que está acontecendo na Ucrânia sendo que a Ucrânia é tipo é um país que é cara, não é um país rico se tu for pegar não lembro quem tava comentando teve até um cara xingando pra caralho a Rússia dizendo ah, é tão pobre quanto o Nordeste só que a Ucrânia consegue ser é mais pobre que a Rússia né? as pessoas dizem assim ah, porque um ucraniev que eu tava vendo no grupo ah, porque a Rússia tem é tão pobre quanto o Nordeste isso, aquilo super quebrado super centralizado em Moscou tipo nós e Brasília só que eu cara, mas a Ucrânia é mais pobre que a Rússia e o cara querendo defender que a Ucrânia era superior em todos os sentidos a Rússia a única coisa que tá mantendo a Ucrânia na briga é que o pessoal tá basicamente sei lá é como se em vez de ser um um noiado de de craque com uma faca deram uma K-47 pro cara agora o noiado de craque tá mais doido ainda entendeu? é nisso o pessoal só tá sobrevivendo por conta que tem financiamento dos globalistas em cima pra manter essa guerra rodando né? e eles vão pegar e lutar até o último ucraniano vivo né? eu digo toda excelente globalista não vão colocar mais gente ali e sempre vai ter como teve caque aqui do Brasil que foi lá pra morrer na guerra né? tem um ou outro cara que vai de voluntário pra se fuder à toa sabe? tem maluco pra tudo o fato é esse que o cara tá se metendo numa situação onde é indefensável no ponto de vista libertário mas ele como o nome do canal dele é visão libertário meu nem libertário tem no nome né? então ele tá certo ele é mais libertário que eu e vocês aí que dizem libertário né? eu sou do naturalista não me vejo mais como parte desse movimento desde os anos 2020 e com essas últimas coisas vocês viram o meu último vídeo e vocês sabem como essa merda aí tá moralmente e intelectualmente falida então o que acontece? o cara vai pegar e dizer o seguinte ah não o que a Rússia tá fazendo é antiético e o estado da Ucrânia tem PNA o que tá errado não tem né? estados não tem direitos que tem são civis que se ele queria ajudar alguém ajude os civis né? ah e porque a Rússia não vai pegar e seguir nenhum nenhum como que eu posso dizer? nenhum acordo de paz por muito tempo eles vão quebrar o acordo de paz daqui sei lá sete anos tá quebrado beleza cara tu não acha que sete anos é tempo suficiente pro pessoal sair da Ucrânia? ah mas aí vai diminuir as defesas da Ucrânia ah daí tu vai pegar e transformar a Ucrânia em um país cada vez mais fraco e ajudar a expansão russa e não sei o que qual que é a tua alternativa? colocar um grilhão na pessoa e bater uma estaca no chão pro cara não conseguir sair do terreno dele e dar uma AK e dois carregador pro cara defender contra o avanço russo é isso? qual que é o ponto que o cara tem?